Salve, salve rapaziada, tudo beleza, tudo na paz, estamos aí com mais um vídeo para o canal, agora Hornetown versus o Voyage Chavão do Alan Siqueira, aí vamos ver no que vai dar hein galera, aí vamos só de final, só para dar uma brincadinha só, vamos ver no que vai dar aí galera, é do DJ Alan Siqueira hein, o Voyageão dele, o Voyageão pesado hein, o Voyageão Chavão, o Voyageão Chavão da hora hein véi, me dá uma esquentada aqui primeiro na moto, está muito trânsito, vai dar uma esticadinha de leve, na hora hein ae 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 Você é louco velho, o arnetão está perrando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL